Crash Bandicoot The World of Cortex foi durante muito tempo a sequência direta de Crash Bandicoot Warped, o aclamado último jogo da sagrada trilogia do Playstation 1, que surgiu incluindo várias novidades e sendo considerados por muitos, eu também, o melhor jogo da franquia. Até que no ano de 2020, nos foi apresentado Crash Bandicoot 4 It's About Time, descanonizando totalmente esse jogo da franquia principal. Mas por que criar um novo jogo ao invés de remasterizar ele como foi feito com a trilogia do Endgame Trilogy? A resposta é muito simples, esse jogo traz muito do mesmo de uma forma bem direta, ele utiliza o mesmo sistema de portais que seu antecessor, e até sampleia a música tema. E é aí que começamos a entender que uma receita de bolo não funciona em continuações. A ideia de portais já foi utilizada desde Crash Bandicoot Cortex Crackback, e a utilização disso usando o mesmo esquema do Warped é um grande erro. E é exatamente nesse ponto que Crash 4 acerta, usando o mesmo esquema do primeiro jogo da franquia, com o esquema de iris. Continuações diretas devem manter a essência do jogo, porém sem seguir a risca o que seu jogo antecessor utilizou. Crash 4 usa as músicas temas ampliadas para gerar alguma nostalgia, muito diferente do The Earth of Cortex, que utiliza como meio de reciclagem. Eu não tenho nada contra a trilha sonora de ambos jogos, creio que são muito bem feitas e muito boas. The Earth of Cortex tem muitos acertos, como Crunch e até em alguns pontos as máscaras elementais. Porém as máscaras criam um descarte enorme dos vilões da série, sendo jogados como inimigos de fase. Um dos motivos de grande parte dos fãs da franquia considerando Crash Twin Sunnit superior a ele, logicamente sem contar o salto gráfico exorbitante que ocorreu, é a inovação. Twin Sunnit explora dimensões diferentes passadas de personagens como Cortex, unindo o vilão e o herói e até humanizando mais o próprio vilão. Você nota que Cortex se importa com sua sobrinha, a Nina. O design dos personagens influencia muito em uma continuação. Você não pode pegar o Mario e colocar tatuagens nele e mudar totalmente o design de um jogo para o outro. Como dito atrás, a essência tem que ser mantida. Se você pegar os modelos de Crash 4, War of Cortex e Twin Sunnit e comparar, vai ver que Crash 4 e Twin Sunnit tem um design mais similar ao Warped, o que leva o jogador a ter uma familiaridade muito melhor e maior com o personagem. Continuações tem duas opções, ou inovam totalmente, o que é muito arriscado, como foi visto em Crash Mind Over Mutant e E of Titans, ou reutilizam conceitos já utilizados de forma criativa e geram resultados satisfatórios, ambos sendo arriscados, porém a primeira opção tendo risco maior de rejeição. Devo lembrar que Crash 4 também utiliza o conceito de The Art of Cortex, como as quatro máscaras, mas dessa vez colaborando com o herói, assim não gerando descarte de vilões, e a bola de hamster. E ele até deixa algumas homenagens com algumas referências às máscaras elementais. Continuações tem um peso muito grande, sempre com muitas expectativas, podem faler uma franquia ou levá-la à glória depois de muito tempo. Bem, esse é um vídeo curto no qual eu faço algumas análises e deixo um pouco da minha opinião sobre jogos. Espero que tenha gostado do vídeo, se você gostou deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau!